Na hora da gente fofocar, né? A gente nada, eu não faço isso, eu tô aqui só de ouvinte. Quem fofoca é o... Ah, gente, não é fofocar, atualizar os fatos, é isso, né? É repassar a informação. Exatamente. Chegou até você hoje e repassam. Pareceram a verdade. Exatamente, muito bom dia, gente. Bom dia, Mari. Quinta-feira, um pezinho aí já na sexta. Um cheirinho de feriado. A gente já pode chamar de quinto, né? Quinto, né? Isso, já pode pensar no chope, já. Pois é, é em casa, né? Por favor. Empolga, não. É. Vamos lá, Mari. O que que temos aí? Gente, vamos lá. Hoje eu trouxe uma notícia da Rafa Kalman. Na verdade, assim, todo mundo já conhece, é uma querida. Na verdade, essa é a GK, né? Não, deixa aí, então. Vamos falar da GK. Vamos falar primeiro da GK. Ela lançou, na verdade, postou ontem no Instagram dela que ela saiu pela primeira vez numa capa de revista muito conhecida. Uma revista pela qual fala de moda, fala de beleza. E também, na semana passada... Essa é a foto da revista? Isso, é uma das fotos, né? Bem produzida. Bem produzida. Show de bola, né? Ela que é atriz, humorista, né? A verdadeira faz tudo. Ela publicou ontem no seu Instagram que saiu pela primeira vez na capa da revista. Em capa de revista, né? E também, na semana passada, por esses dias agora, ela lançou sua nova moda, sua nova marca de moletom GK, que é muito, muito maravilhoso, pelo que ela postou, né? Na capa de revista, mas não é na Soul 7, né? Não, não é na Soul 7. Não é tão assim, então. É, a gente podia mandar um alôzinho pra ela, né? É, vamos mandar. Da próxima vez. Alavancar a carreira dela. E vamos falar da Larissa Manoela, ela que tá na torcida aí, né? Pela Jojo Toddinho e a Fazenda. Hum. Publicou ontem em suas redes sociais que tá torcendo mesmo por ela, que se eu não me engano, eu não vi, mas ela deve tá na roça nessa semana, a Jojo, né? A Jojo tá, isso. A Jojo tá na roça. Ela tá na roça, então a Larissa tá lá. Tô conhecendo tudo isso. Tá super por dentro, né, Totó? Nossa, eu... E continuando. Eu descobri faz dois dias que tá tendo a Fazenda. Ah, é? Uma pessoa desconectada. Onde já se viu uma coisa dessas? Gente, esse tipo de reality show não me pega. Não me pega. E... Eu gostava... Só um parêntese. Eu gostava era de O Aprendiz. Ah, O Aprendiz é legal, é verdade. Nossa, mil anos atrás, com o Roberto Justus, aquelas humilhadas que ele dava, né? Nossa, bem de leve, né? Que era a versão brasileira da norte-americana, estrelada por Donald Trump. É verdade. O presidente já foi pra TV, já fazendo... Exatamente. Fazendo uma coisinha igual o Justus aqui. É, pois é. Pronto. Podemos fechar esse parêntese. Tá bom. E continuando da... E essa radicalização de cabelo, gente? Vocês viram? Pois é. Nossa Senhora, radicalizou total o cabelo. Total. Tá de cabelo laranja? Laranja, curto, né? Escorrido. Porque antes ela ainda jogava aquelas ondinhas maravilhosas, agora tá laranja escorrido. Vamos fazer mais um parêntese da Larissa Manoela. Adoro ela, achou ela maravilhosa. Eu também. Mas eu acho ela tão adultizada. É verdade. Desde quando ela era criança. Eu acho que a carreira dela, né? Exigiu muito isso. Ou não, porque eu vejo a Maísa, que é praticamente da mesma idade, e não é tanto, né? Ela é bem mais espontânea do que a Larissa Manoela. E mais infantilizada também, né? É verdade. Pois é. Vocês viram que nesse momento eu me calei, né? Elas começaram a falar aí, a coisa rolou. Aí flui, né? Depois falam que não... Depois ela fala, ai, não conheço. Não, só tô dando um pitaquinho. Só uma opiniãozinha. Tá tudo certo. Podemos fechar esse parênteses também? Podemos. Mari, quem que tem mais aí? Vamos falar... É, eu ia deixar a Rafa Kalimann por último, mas vamos falar dela, porque eu adoro falar dela. Você tá se segurando? Eu adoro. Tô me segurando aqui pra falar dela. Ela que tá com esse maravilhoso, que é o Daniel Caon. Deixa eu atualizar vocês. O Daniel Caon participou da Casa de Vidro do BBB. Ele perdeu pelo outro Daniel, se eu não me engano, que era o Cabeludinho. Ele é um famoso quem? Ele só participou do BBB. Ali, por duas semanas, seis meses atrás... Famoso, o Cabeludinho participou do BBB. Tá, e daí? E aí, eles estão nesse romance, né? Ela já socializou, já postou pra todo mundo. E eu tô achando muito lindo isso. Muito bacana. Já passeou no shopping. Já passeou no shopping, né? E, inclusive, na semana passada, ele ajudou ela a fazer uns stories da nova marca dela de roupa, que é RK, de Rafa Kalimann. Opa! Postou também no Instagram dela que as prateleiras já estavam todas vazias, porque ela está vendendo tudo. E, gente, olha... O quê? É muito lindo, tá? Sério. Eu não sei valores, não sei como que funciona, mas são de qualidade. Mas ela é muito querida, né? E ela é muito querida. Uma legião de fãs. Muito querida. Muito show. Era isso, Mari? Era isso. Maravilha. Obrigado pela sua participação aqui. Obrigada a vocês. Tati, vambora também, né? Ah, vambora, né? Vamos trabalhar agora do lado de fora. Isso. Corre. Amanhã tem mais aqui, tem cesteu bicho e tem mais fofoca também, né, Mari? Cestou, claro, com certeza. Isso não acaba, né? Cestou, não acaba. Ainda mais cestou. Limpa um pouquinho aqui. Ai, não, não. Aqui é só do bem. Esse é do bem, gente.